Seja humilde, entregue para o Senhor, não te importe com o que estão falando de você, não te importe com as perseguições contra você, olhe para Cristo, olhe para as promessas do Senhor, Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir, não interessa o que estão dizendo, que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que da forma que você está indo, tu não vai chegar a lugar nenhum, eu quero te dizer, mas use de humildade, libere o perdão, libera o perdão a teu irmão, libera o perdão a tua esposa, libera o perdão para aquela pessoa que te machucou tanto, para aquela pessoa que queria ver a tua derrota, queria ver o teu fim, te humilhe aos pés do Senhor, se prostre na presença do Senhor, não interessa o que você está passando, não importa por o que você está vivendo hoje, o que importa aonde você vai chegar, o que importa aonde o Senhor prometeu que ia te colocar, Davi, tinha projetos de Deus na vida dele, Deus tinha chamado ele para ser rei, e não era a hora dele ser destruído ainda, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que aqui está nesta noite, Deus prometeu para você, e não importa, não interessa o que estão dizendo, o que estão pensando de você, o que importa é que Deus prometeu e Ele vai cumprir, passe o tempo que passar, fale o que quiser falar de você, mas deixe aos pés de Cristo, faça como Davi, clame pelo socorro do Senhor, clame pela misericórdia do Senhor, clame pela ajuda do Senhor, não seja ignorante, querer resolver com as tuas próprias forças, você não vai chegar a lugar nenhum, não queira resolver com as tuas próprias forças, com a tua coragem que você tem, que vem de ti próprio, mas deixe que o Senhor vai resolver por ti, largue na presença do Senhor, suplique pela misericórdia dEle, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso, mas Ele quer ouvir sair dos nossos lábios, Ele quer ouvir sair do nosso coração, este clamor, esta súplica de ajuda, no momento, em que parece que tudo está errado, que tudo está indo para o fim, que nada vai dar certo, aí está o Senhor, para nos ajudar, o Senhor está ao nosso lado, para nos fortalecer, o Senhor está ao nosso lado, para nos carregar em Seus braços, quando nos sentimos fracos, sem forças, derrotados, mas Ele quer, que saia de nós, este clamor, como a Davi, eu gostaria, de convidar, a igreja a se pôr de pé, nesta noite, e Davi, quase ao encerar, esta passagem Ele disse, vivifica-me Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, tira a tribulação, da minha alma, ou tira a minha alma, da angústia, Ele sabia que Deus, tinha solução, Ele sabia que Deus, poderia ainda, lhe dar força, Ele sabia que Deus, ainda estava, estendendo as mãos, para Ele, Ele sabia que Deus, Ele poderia confiar, com o Senhor, amado, como foi que você, entrou aqui? Talvez você tenha, saído de Tua casa, pensando, que seria mais um culto só, Talvez tu tenha pensado, o porquê de eu estar hoje, Deus não está me vendo, parece que o Senhor, não está se importando, com o que estou passando, mas eu quero te dizer, Ele está te contemplando, Ele nunca te esqueceu, Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos desprezou, nos momentos, em que nós mais precisamos, nos momentos, em que nós nos sentimos, abandonados, Ele estava presente, estendendo as Suas mãos, e nos vemos, em que nós mais precisamos, Toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, para cumprir, toda promessa feita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver, em santidade e adoração. Eu quero viver, em santidade e adoração. Eu quero viver, em santidade e adoração. Sim, Deus é fiel, para cumprir, toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, para cumprir, toda promessa feita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver, em santidade e adoração. 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 liberar em santidade e adoração, pois é sobre Ele, somente dEle o teu coração. Diga comigo, ano do crescimento, escola bíblica dominical, um ganhando mais um, tenha uma semana abençoada, que Deus nos dê vitória em tudo, em nome de Jesus.